Uma curiosidade, sobre o que eu vou ensinar agora rapidamente, faltou isso aqui, faltou isso aqui, faltou esse esquema, faltou esse mnemônio para o meu amigo tirar 3,10 na prova oral do Pará. Ele tirou 10, 9,5 e 10. Só não tirou 10 nas 3, só não fechou a trinca de 10 por um motivo, por um motivo, porque ele não lembrou desse camarada aqui, do preso. E aí eu disse para ele, meu amigão, a partir de hoje, quando perguntarem para você quem é que tem domicílio necessário, artigo 75 do Código Civil, você vai dizer o seguinte, mami, mami, servidor é incapaz de ser preso. Mami, servidor é incapaz de ser preso. Fala comigo aí, vai, passa essa vergonha, vai. Pronto, se você quiser lembrar agora quem tem domicílio necessário, você vai lembrar de mami, servidor é incapaz de ser preso. Quem é de marítimo, o marítimo tem domicílio necessário. O mi, FK, de militar, anotou aí? Aqui, ó, servidor, servidor, gente, o incapaz também tem domicílio necessário, lugar do seu curador ou do seu representante, e o preso. Preso tem domicílio necessário, incapaz tem domicílio necessário, servidor público tem domicílio necessário, militar tem domicílio necessário, e o marítimo tem domicílio necessário. Essa é a dica de hoje. Beijo para a Samu, tamo junto, até amanhã. E vamos acima!